Eu peguei aqui o início de um bar mitzvah, uma procissão que é feita com um menino aos 3 anos até o Copela Maravilha e depois a Ceremona Religiosa. Ceremona Religiosa Ceremona Religiosa Ceremona lugares Ceremona 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 Música Vai chegando perto O som aumenta A animação também E logo em seguida Vem outro Música 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 Estou aqui em cima das muralhas Eu liguei a câmera e pensei que Que tinha apertado o play Não, foi na hora Apertei o play agora Então estou em cima das muralhas Como prometi E O clima da cidade é de festa É um dia bom Então Está todo mundo feliz Número turista sempre Grande Estou vendo aqui Estou tendo aqui uma visão panorâmica Do Monte das Oliveiras E eu vou Descer aqui, continuar meu caminho E buscar uma outra aventura para a gente Ok? Shalom Leritraot O Deus de Cararu chegando agora Cada vez mais próximo Do Monte das Oliveiras Espetáculo Apareles milenares Rapaz Não sei se eu volto aqui Meu amigo Bem, se você quiser voltar a passagem está para 1180 Olha para aí Não é uma monstruosidade de muro E esse trecho é muito antigo Porque veja o tamanho das pedras E veja a moldura Que a gente identificou como sendo o tempo de Salomão Não lembra disso? E essas molduras já vinham em segunda parte E aquelas pedras monstruosas Depois vinha essas gigantes Moldadas Já é a segunda etapa Então a segunda etapa está bem A segunda etapa tem no mínimo 2 mil anos de idade O Bravo falando uma coisa espetacular intensa e a Diná olhando aquele ouro todo tentando capturar Realmente nós estamos Opa, dois portões Ixi Ei, espera aí gente, espera O ouro deixa de ir na desconcentrada Essa é a porta dourada A grandeza dessa porta se encontra da seguinte forma Quando o templo estava construído Entrando aqui você dava de frente com a cara do templo Enquanto pelo mudo das lamentações você está vendo o templo de costa Aqui você está vendo o templo de frente A porta dourada E se você não observar Essa porta dourada vai dar justamente aqui Porta dourada Se você olhar para cá Vai dar na igreja do Getsemane Jardim do Getsemane Que é esse pedaço aí Aquelas moitinhas ali é tudo perto de oliveira Em termos nordestinos Seria um roçado de oliveira Ok pessoal Quando estava para colher E fabricar e tal E o Novo Testamento relata Que Rabi Enchon no final de tudo Ele vai para lá E lá com seus discípulos Depois desce E quando cumpre aquela profecia lá do jumentinho Então ele vem com o jumentinho ali E a multidão aclamando Oceana, oceana E aí no Getsemane Que um rabino fariseu Disse para ele Falar Rabi Pede para que o povo se calhe Porque eles estão gritando Aí Rabi Enchon diz assim Olha Se eles se calarem Estas pedras clamarão Então ele está Vindo Descendo aí o Monte das Oliveiras Aí vem Desce nesse vale Sobe Aqui tinha uma ponte Que ligava aqui do pé Da porta dourada Até ali Onde aquele carro está passando Em frente da igreja Já havia uma ponte grande aqui E ele foi subindo a ponte Para entrar Montado do jumento Por esta porta No livro de Ezequiel Anteriormente Já profetizou Que no futuro Essa porta estaria fechada E só se abriria Quando uma xia passasse por ela Do novo Então por isso Ela não está aberta A porta dourada Que é uma das portas Que tem que Pelo menos a tradição diz Que de forma mística Ela vai se abrir E aí só Deus sabe como E quando ela abrir O Messias passará por aqui O mundo inteiro A de transformar-se Seria essa Em resumo A ideia E está próxima É Está muito Então essa aqui Dá uma olhada Nos detalhes dela Na minha opinião Essa é a porta mais importante De Jerusalém E todas elas Essa é a mais importante Né É que o machia Vai passar Então O peso É Então se Enquanto Os que estão enterrados lá Ressuscitam primeiro Segundo a profecia De tradição judaica Naturalmente Os que se encontram por aqui Ressuscitarão na sequência E por que eu sei Que esses daqui Ressuscitarão na sequência Porque quando Rabi Eixo Foi crucificado Logo que ele Inspirou Né Que morreu na cruz O novo testamento Relata que houve Um tremor de terra Uma rachadura Que foi do Golgotha E passou E rachou o templo no meio E as sepulturas Em volta Desse perímetro Que fica naquele lado De lá Ressuscitaram todo mundo No novo testamento Que lá é escrito Todos se puseram em pé Então consequentemente É Ali Ressuscita primeiro Aqui em segundo E o resto do mundo depois É um lugar importante Perfeito? Com certeza Então vamos então Para a outra direção É Perfeitamente Vamos então Logo pra baixo A saga continua Judeus de Caruaru Com mais uma porta Mais uma porta Essa é a porta nova A porta nova Acabei de ver ali na plaquinha Vamos dar um close ali na plaquinha A porta nova Mais uma porta percorrida Hoje na Jerusalém Que temos São oito portões A ser percorrido Já fizemos Jafa Sião Né? Sião Gate Me ajuda Portão dos Leões Porta Dourada A porta Dourada E agora vamos para o Damasco Ficar aqui na frente E a saga continua Judeus de Caruaru Porta A saga continua E esse que nós estamos chegando É o que era? Mais um portão Um portão de Damasco Um dos cartões postais Da Jerusalém Antiga O portão não é do período bíblico Exatamente Né? Esse formato aí não Mas é antigo o bastante Para inspirar Nossa imaginação Inclamar nossa religiosidade E instruitar os cartões postais Do mundo inteiro É a grandeza desse negócio Agora vem cá No portão de Damasco A parte preservada Do Templo das Escrituras Sagradas É aquela portinha ali Aquela portinha Ela era a porta Que dava para Acesso ao interior da cidade Pelo lado romano Da cidade na época Que daria acesso aos romanos Dentro da Fortaleza Antônica Então os soldados romanos saíram por aqui E Rabieixo saiu por essa porta Com a cruz nas costas Originalmente Perfeitamente E na direção do Gógota Que fica para cá Vamos lá Passamos pelo portão de Jaffa Ok Não é? E os mais famosos portões É o portão dos leões Portão, a porta de Sião A porta dourada E as outras Que a gente ainda não explorou Mas essas três Estão mais próximas Da gente Ele é uma dessas três Eita É o portão de Sião Portão de Sião É de Ára de Sião Já de Sião Não tem aí Vamos lá Os judeus de Caruaru Indo em direção ao portão de Sião Acabamos de saída Do túmulo de Miriam Fica com Maria Mãe de Eixo Legal, né? Legal, né? Vamos subir no portão de Leões Estamos aqui agora no portão de Leões Mais uma meta concluída Mais um portão Mais um portão Mais um portão Ó o carro, ó o carro Ó o carro Aqui, ó Vamos botar aqui Mais um portão de Leões Mais um portão de Leões Mais um portão de Leões A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do antigo, o que eu vou fazer? O cara tem que pegar um pedaço novo do antigo Tchau Música Música